Realmente, sofrer com a acne é algo muito difícil e doloroso. Mas, às vezes, tem algumas coisas que são até piores pra quem passa por isso, pra quem tá aí nessa labuta, pra quem tá nessa caminhada. Vem comigo que a gente vai bater um papo muito sério sobre isso. E aí, minha gente! Sua aqui, como estão vocês? Eu recebo muitas mensagens no meu direct, aqui nos comentários de vocês também, me relatando o sofrimento, né, de passar por essa labuta da acne, de estar nessa caminhada pra melhorar, buscando se curar desse mal, né, pelo menos amenizar a situação. Então eu percebo que o emocional é uma coisa que pega muito. E essas histórias se repetem. Existem vários pontos que mexem muito com o nosso emocional, nós que estamos nessa caminhada de controlar a acne, e existem alguns pontos que são comuns. que quando eu leio as histórias, quando eu leio os relatos de vocês nas mensagens, tudo se conversa. Uma coisa tá linkada na outra e as histórias se repetem. Eu quero que você conte aqui pra mim qual é a pior parte pra você de sofrer com acne. O que é pior? É a dor? É a angústia? É a depressão? É o emocional abalado, desequilibrado? As pessoas? O que é pior pra você? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque através disso nós vamos ver que todos nós estamos interligados e todos nós sofremos com as mesmas coisas. Aproveito pra lembrar vocês a nossa semana do controle da acne, que começa neste domingo, dia 14, às 8 horas da noite, no meu Instagram. Serão 5 lives totalmente gratuitas pra ajudar vocês com esse controle da acne. Teram 3 convidadas maravilhosas, psicóloga, nutricionista, especialista na saúde da mulher. E no último dia de live, na quinta-feira, dia 18, eu lançarei um treinamento de controle da acne, quase que 100% natural, que é a forma como eu controlei a minha acne e estou aqui hoje só com as manchinhas. Eu quero e estou fornecendo uma imersão neste treinamento, que será lançado no dia 18, mas as lives que começam de atores também são muito importantes. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no primeiro link aqui no box de informações. E se é a sua primeira vez aqui no canal, por favor, inscrevam-se todos vocês e ativem o sininho das notificações, tá? E também deixa o like aqui pra esta pessoa que veio hoje até de preto pra falar sobre emocional e acne, que é realmente um assunto muito sério e mexe muito comigo, então eu mereço um like, porque até pra fazer um roteiro aqui de tudo que eu tinha pra falar com vocês, foi complicado. Então, o seu like neste vídeo é muito importante, um sinal que eu estou no caminho certo, no caminho que Deus me deu, essa missão de ajudar vocês a cada dia. Quando eu falo de pior parte pra quem sofre com acne, né, algumas pessoas que não têm esse tipo de problema, eu falo assim, nossa, mas ser espinha já é difícil, pode piorar? Só nesse comentário, já piora pra algumas pessoas. Eu tive que aprender a lidar com o meu emocional, desde o início do meu tratamento com o Moacutan, que foi quando eu comecei a contar isso na internet, né, desde quando eu decidi abrir a minha vida nas redes sociais, pra falar de uma coisa que sempre me feriu muito, que eu chorei muito, que eu sofri muito, que eu tive inclusive depressão. Em um vídeo aqui no canal eu já falei sobre depressão e acne, que é algo muito comum em quem tem espinhas. 67% das pessoas que têm acne têm processos depressivos, têm depressão ou uma crise de ansiedade, processos que estão ali, que se encaixam no quadro depressivo. E por isso que essas histórias, elas são tão ligadas, elas são tão interligadas e são tão iguais, né, cada um sente de um jeito, claro, cada um sofre a sua maneira, mas os relatos são sempre parecidos e eu me pergunto, gente, onde tá a empatia, né, das pessoas que não têm esse problema, que lógico, tem outros problemas, porque todo mundo tem problema na vida, mas onde tá a empatia da pessoa que não sabe conversar, dialogar com quem tá passando num momento difícil? O intuito desse vídeo, eu pontuei algumas coisas que sempre me machucaram com relação à pele e que eu tenho certeza que com vocês também acontece, e aconteceu pelo menos uma vez, pra mostrar que vocês não estão sozinhos, que você não está sozinha, que você não está sozinho, que a gente tá junto, que a gente tá de mãos dadas, e que isso tudo vai passar. Ter acne, né, estar ali com algo no rosto que diferencia das outras pessoas, já é algo complicado. Mas então vem o sofrimento emocional, justamente por se ver diferente do outro. Esse é o primeiro ponto. Só pra você ver que você tá com alguma coisa que é diferente do padrão, de todo mundo ter uma pele limpa, linda e maravilhosa, principalmente hoje, com esse mundo de mídias sociais, em que as pessoas expõem umas vidas perfeitas, peles perfeitas, que na verdade nada mais é do que Photoshop e filtro. Por que pele perfeita não existe? Parabéns pra quem tem uma pele saudável, consegue controlar, esse é o nosso intuito, né? Conseguir cuidar do nosso corpo a ponto de equilibrar a nossa saúde, a saúde da nossa pele, mas isso não pode se tornar uma mutilação. A gente se mutilar a ponto, mutilar o nosso emocional, né, a ponto de se comparar e sofrer com isso. Então o desequilíbrio emocional é um dos piores pontos. É uma das piores coisas pra quem sofre com acne. O segundo ponto é ter que lidar com os comentários das pessoas. É mesmo, gente, você não tá sozinha. Não é só você que ouve comentários desnecessários. Eu ouço comentários desnecessários até hoje, principalmente porque a minha vida é muito pública, aqui no YouTube e também no Instagram. Se eu brincasse, cada direct que eu recebo, cada comentário que eu recebo, que inclusive eu apago. Sabe por que eu apago? Não é por mim. Não é por mim, porque é muito difícil isso me abalar. Não vou falar que é inabalável, porque tem dias que nós não estamos tão bem, nós estamos 100%. Apesar de eu ter isso muito bem trabalhado em mim, graças a Deus, é muito difícil me abalar, mas às vezes acontece. Eu apago pra que isso não abale vocês. Porque eu sei que aquilo que a pessoa tá falando pra mim vai doer em vocês também. Porque quando eu vejo falando isso pra algumas de vocês, quando vocês me contam essas histórias, dói como se fosse comigo. Porque a gente passa pelas mesmas coisas. Esses comentários desnecessários das pessoas é algo que a gente passa todos os dias. Eu dou graças a Deus agora, que a gente tá aqui em pandemia, principalmente aqui na área da quadra, estado em São Paulo, tá em lockdown de novo, tá ruim no Brasil inteiro, né? Mas aqui, por conta da pandemia, estamos todos dentro de casa, eu dou até graças a Deus. Sabe por quê? Pra não ter que ficar explicando pras pessoas o que aconteceu com a minha pele. Se cada pessoa que me para na rua pergunta, nossa, o que aconteceu com a sua pele? Eu tenho o que falar? Eu tenho o que explicar? Na verdade, eu não tenho o que nada, né? Mas a gente acaba explicando, a gente acaba comentando pras pessoas. Fora as pessoas que não sabem perguntar. Ainda quem sabe perguntar, eu não desconto, né? Eu falo assim, não. Eu falo, nossa, tá tudo bem? O que aconteceu? Até aí tudo bem. É chato? A gente enche o saco de ter que ficar respondendo, gente? Mas até aí tudo bem. Mas é aquele tipo de pessoa, nossa, que vontade de espremer. Você não cutuca? Nossa, o que que acontece com o seu rosto? Meu Deus, você tá cheio de espinha. Como se a gente não tivesse espelho dentro de casa, né, meu amor? Eu tenho espelho todo diário com a cor. A primeira coisa que eu faço é me olhar no espelho porque eu vou mais comar meu dente, fazer a minha skincare. O tipo de comentário que parece que a gente não limpa o rosto, a gente limpa o rosto sim. Ah, que não é uma doença. Não é falta de higiene. Não é. É uma doença que precisa ser tratada, como qualquer outra. É que tá aqui, ó, visão. Tá no nosso cartão de visita. Infelizmente. Tem gente que tem no corpo e não tem no rosto. Tem gente que sofre outras doenças que fazem os ossos ficarem ruins, por exemplo. Não tá na vista. Mas todo mundo tem problema. Então por que não ter empatia com a pessoa só porque é no rosto da pessoa? Então eu sei o quanto é difícil lidar com os comentários. E também é um dos principais pontos que faz com que o nosso emocional te desequilibre. Faz com que essa fase de lidar com a acne seja pior ainda. Seja a pior experiência possível. Terceiro ponto, além dos comentários, são os olhares das pessoas. As pessoas que olham pra gente com nojo. Eu não vou esquecer, gente, a última vez eu fui no shopping, foi antes do Natal. Olha só como tem que fazer. Foi um pouco antes do Natal. E minha pele tava naquela fase da infecção. Tirei a máscara pra tomar um café com o meu marido. Passou uma moça na minha frente. Eu senti... Sabe quando você sente que a pessoa tá te olhando? Ela tava assim, ó. Ela tava assim, ó. Na diagonal, longe. Ela veio daquela diagonal, ela passou pela minha frente e continuou andando, olhando pra trás, com cara de nojo pra mim. E era um dia que eu não estava bem. Eu estava preocupada com a minha saúde porque eu tava tendo febre local na minha pele. Eu não queria tomar remédio. Eu tava com medo de ter que tomar o Alcutan de novo, né? Que foi antes de eu descobrir toda essa questão e conseguir me tratar de forma mais natural. Eu tava muito preocupada. Eu tava pra baixo, né? De ter que passar por isso tudo de novo. Aquele filme da depressão durante o Alcutan voltou na minha cabeça. Então eu não tava bem. E aquele olhar daquela mulher mexeu comigo. Eu fui embora. Na hora. Eu fui embora. Ah, e mais uma coisa. A minha cachorra tava doente. No fim de semana seguinte a minha cachorra morreu. Então eu não tava bem. O meu emocional não tava bem. O meu marido também não estava bem. E ele ficou mal por mim. Eu tinha acabado de chegar no shopping. Eu paguei estacionamento. pra tomar um café de 5 minutos e levantei pra ir embora. Porque essa pessoa olhou pra mim com cara de nojo. Durante o Alcutan minha própria família me olhava torto. Algumas pessoas, né? Não posso generalizar. Mas algumas pessoas da minha família me olhavam com cara de nojo. E esses olhares às vezes são piores do que os comentários. Então são coisas que vão colocando pinhota na cabeça da gente. Porque a pessoa tá falando se tá ouvindo tal e tá falando. E o olhar aquilo fica curto melhor do que na nossa cabeça. a gente fica ali, ó. Nossa, mas por que essa pessoa me olhou com nojo? Eu tô nojenta. Eu tô porca. A gente fica se sentindo suja, né? É bem assim. Quarto ponto que eu acabei de comentar. Família. Eu recebo muitas mensagens das pessoas falando nossa, mas quem mais devia me apoiar que é a minha família não me apoia. Meu amor, você não está sozinha. Graças a Deus o meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido sempre me apoiaram. Agora existem outras pessoas na minha família que não me apoiaram tanto. Que ficavam bravas porque na fase que eu não podia dar um beijo no rosto pra cumprimentar. Porque eu tava com uma bactéria, eu estava com a pele inflamada, aberta, eu não podia. Simplesmente nem passava bactéria pra pessoa e nem a pessoa passava bactéria pra mim. Eu não queria às vezes ir nas confrontizações de família. Me xingavam porque eu não ia. Eu queria me esconder. Eu queria só estar no meu casulo. E quando eu ia ainda falava nossa, mas o que aconteceu? Por que que não melhora? Desse jeito, por que que não melhora a sua pele? Se eu tô tomando remédio não tá melhorando? E aí isso dói mais a gente do que comentário de pessoas estranhas, né? Do que os olhares das pessoas estranhas. Quando é de pessoas que deviam nos amar e nos apoiar mais do que tudo nessa vida. A dor é muito maior. Porque o que a gente esperava? O apoio o amor a compaixão a empatia e a força pra gente passar por essa fase difícil. E quando a gente não tem o que acontece? A gente criou a expectativa, né? Quando a expectativa não é suprida vem a dor. O quinto ponto são as receitas. Tanto receita natural quanto medicamento. Gente, se tem uma coisa que me tira do sério até hoje é esse povo que me para pra falar assim passa pomada vaginal passa minanto que vai sair isso daí, viu? Então, ó, tamarroca o tanque vai acabar tudo isso aí é um remédio milagroso. Eu fico puta. A culpa não é da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe da minha história mas é que a gente ouve tanto isso são tantos anos ouvindo isso são tantos anos passando por isso que a gente chega a ficar irritado. E às vezes a gente é grosso com a pessoa se a pessoa tem culpa entre aspas, né? Porque também comentou vai arcar com as consequências. Mas é que a gente enche o saco, né? A gente enche literalmente o saco a gente tem que ouvir isso toda hora. Tem coisas que vêm pra bem? Tem coisas que vêm pra muito bem, gente. As dicas que vocês me mandam por exemplo no direct Su, usei tal coisa deu certo pra mim usei produto X usei produto Y gente, é ótimo. Porque isso também vai gerando um conteúdo pra eu compartilhar com as outras pessoas que estão ali. São mais de 120 mil pessoas naquele Instagram, né? Meu amor. E somos 80 mil aqui já graças a Deus. Então eu tenho que compartilhar essas coisas com vocês e eu adoro que vocês compartilhem. Mas as pessoas que não sabem o que a gente tá passando que é receita coisa milagrosa que a gente sabe que milagre não existe é um saco. Sexto ponto a dor física É, minha gente se você não sofre com acne saiba que a gente passa dor tá? Dói dói a nossa pele dói pra dormir dói pra lavar o rosto principalmente quando você tá com uma infecção a gente não consegue pôr a mão no rosto então a dor também é uma coisa que desestabiliza muito a gente eu pelo menos assim com dor não sou ninguém se eu tiver com dor na fase da infecção agora durante o Laptan eu não conseguia dormir eu não conseguia lavar meu rosto e eu chorava de não conseguir lavar o rosto eu falava meu Deus eu só queria não sentir dor só isso e as pessoas que comentam as pessoas que olham torto elas não imaginam isso né elas não se preocupam em perguntar nossa tá doendo você tá precisando de alguma coisa porque a dor desestabiliza qualquer um fica aí com dor nas costas 3, 4 meses eu quero ver como que você vai ficar se você vai ficar feliz se você não vai ficar feliz tenho certeza que você vai ficar chato pra caramba irritado estressado porque ninguém merece ficar com dor e é o que a gente que tem acne sofre não é só ali um pontinho visual dentro tá inflamado infeccionado às vezes a dor que a gente passa é a pior parte se for ler e o último ponto é a nossa autoestima todos esses pontos que eu disse anteriormente mexem diretamente com a nossa autoestima principalmente pelo que eu disse no começo essa imposição da mídia de uma pele perfeita de uma vida perfeita e a gente não se enquadra nessa perfeição é por isso que eu bato bato muito nessa tecla bato muito o martelo com isso mantenha sua autoestima seu autocuidado seu autoamor independente porque quando você conseguir equilibrar o seu emocional o seu tratamento de acne vai ser assim ó ele vai passar rápido ligeiro porque você tá firme ali no que você quer onde você quer chegar você consegue se visualizar bem você consegue entender o tratamento levar melhor o tratamento seja ele qual for com coautão sem coautão de forma natural de forma não natural enfim trabalhar o emocional é algo muito importante tem vários vídeos aqui em que eu dou dicas pra vocês eu dou dicas lá nos stories do instagram também todos os dias e se vocês quiserem deixem aqui nos comentários que eu trago um próximo vídeo pra ajudar vocês a controlar o emocional só que eu gravei esse vídeo mais com o intuito de vocês entenderem que não estão sozinhas vocês não estão sozinhos a gente sofre todos esses piores todos esses pontos são a pior parte de ter acne às vezes ter a acne ali em si não é tanto problema mas são todos esses pontos e se você se sentiu ferida de alguma forma compartilha esse vídeo com a sua família porque às vezes a gente não consegue falar ó o tipo de comentário que você tá fazendo na minha pele tá me machucando então compartilha esse vídeo pra sua família saber que estou te machucando de alguma forma desculpa o desabafo mas eu precisava falar e eu espero que isso tenha tocado vocês de alguma forma tá bom? gente se vê no próximo vídeo beijo